Por que as mulheres de 30 anos de hoje parecem mais jovens? Seus 30 anos são um momento maravilhoso em que você finalmente ganhou confiança e sabe o que quer. No entanto, a aparência de uma mulher de 30 anos agora e como era 30 a 40 anos atrás não poderia ser mais diferente. Então, o que exatamente influenciou tanto a aparência atual de quem tem 30 e poucos anos? Antes de descobrir todas as respostas, certifique-se de inscrever-se para nunca perder nada do lado incrível da vida. Número 1. Elas entendem a idade de forma diferente. Não é segredo que muitas garotas e moças costumavam ser criadas com a ideia de que os 20 anos seriam o auge da sua beleza, enquanto aos 30 anos essa beleza começaria a desaparecer. Essa era uma das principais razões pelas quais as mulheres tinham tanto medo de ultrapassar a barreira dos 30 de suas vidas. Felizmente, as mulheres de hoje não cedem aos estereótipos tão facilmente. Mesmo que a casa dos 30 continue a ser uma marca de idade significativa, as mulheres aprenderam a se divertir com isso. Na sociedade moderna, a idade é apenas um número. Certamente isso não pode tirar só beleza, graça, elegância ou brilho. Número 2. Elas fazem suas próprias escolhas de moda. Naquela época, roupas brilhantes e joias chamativas não eram aprovadas pela sociedade. Na maioria das vezes, quando se completava 25 anos, a mulher eliminava de seu guarda-roupa a maioria de suas blusas brilhantes, saias curtas e qualquer outra roupa divertida. Simplesmente porque a sociedade dizia que ela deveria ser uma mulher séria nessa idade. As mulheres de 30 e poucos anos de hoje não têm esse tipo de mentalidade. Elas seguem desfilando em seus jeans rasgados, tingem seus cabelos de cores vivas, usam piercings e ficam incríveis fazendo tudo isso. Essas escolhas de moda apenas complementam sua beleza natural, fazendo-as parecer renovadas e jovens. Muito bem, garotas! Número 3. Elas têm uma atitude diferente em relação aos cosméticos. Pode parecer estranho para quem tem menos de 30 anos, mas há alguns anos atrás, a indústria da beleza e a ideia de look perfeito em relação à maquiagem eram completamente diferentes. Não havia blogs de beleza, iluminadores ou brilhos. Na verdade, a escolha de cosméticos era bastante limitada. Todos os equipamentos e produtos de maquiagem eram reservados para ocasiões especiais. No entanto, a indústria mudou drasticamente nos últimos 15 anos, abrindo as portas para produtos de beleza inovadores. Essas melhorias também mudaram as atitudes em relação à maquiagem. Muitas mulheres usam maquiagem quase todos os dias e não têm medo de experimentar. Ah, se ao menos existisse maquiagem de contorno naquela época! Número 4. Elas têm uma situação financeira mais estável. Maquiagem e moda são ótimas, mas uma das mudanças mais surpreendentes foi em relação à situação financeira das mulheres. Ainda há um longo caminho a percorrer aqui, é verdade, mas está melhor do que nunca. Hoje em dia, as mulheres têm a oportunidade de obter sua própria renda, o que lhes permite desfrutar dos mais recentes produtos de cuidados com a pele, dos melhores destinos de férias, das compras e de outras coisas que as fazem felizes. E mais importante, elas não se sentem mais culpadas por gastar dinheiro consigo mesmas. Tudo isso as ajuda a permanecerem jovens e bonitas, não apenas por fora, mas por dentro também. Número 5. A indústria de cosmetologia avançou muito. Outra coisa que veio com a revolução da indústria da beleza foram os procedimentos cosméticos. Eles não eram tão usados há algumas décadas. Hoje em dia, você pode fazer alguns procedimentos em quase qualquer idade. Você sempre pode pedir conselhos ao seu cosmetologista sobre como manter o seu visual o mais leve e jovem possível. E não estamos falando só de cirurgia plástica. Existem muitos tipos de máscaras, massagens e outros procedimentos para mimar a si mesma e obter uma aparência fascinante. Obrigada, indústria da beleza! Número 6. Elas têm seu próprio estilo. Para as gerações anteriores, encontrar roupas lindas e exclusivas que se encaixassem perfeitamente ao seu biotipo poderia ser um verdadeiro desafio. Seria desnecessário dizer que, na nossa sociedade moderna, sair para fazer compras não é mais uma necessidade, mas puro prazer. Existem shoppings enormes onde você pode encontrar as saias, camisas e sapatos da moda. Se você não gosta de fazer compras o dia inteiro, pode comprar online e encontrar peças incríveis. Essa pequena mudança é outra razão pela qual as mulheres modernas de 30 e poucos anos parecem tão incríveis. Elas podem experimentar, encontrar seu estilo único, usar roupas originais e facilmente se destacar da multidão. Número 7. Elas podem se expressar. No passado, os estereótipos sociais eram muito duros com as mulheres. O único objetivo de vida que elas supostamente deveriam ter era se casar e começar uma família. O mais triste é que muitas delas realmente não tinham outra escolha. Hoje, com 30 anos ou até menos, as mulheres na maioria dos países já têm uma educação superior, um plano de carreira bem-sucedido e estável e metas para alcançar. A maioria das mulheres da nossa geração é de trabalhadoras excepcionais e mães incríveis, tudo ao mesmo tempo. Este sentimento de satisfação e melhoria constante acarreta um aumento na autoconfiança e segurança que rapidamente se transforma em um brilho próprio. E como todos sabem, esse é o principal segredo da beleza infinita. Número 8. Elas têm mais responsabilidade sobre sua saúde. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a nossa saúde. Felizmente, as mulheres agora têm vantagem nisso também. Os dias em que costumava ser complicado obter acesso a cuidados de saúde passaram. Hoje, é possível marcar consultas médicas com inúmeras especialidades. E as mulheres têm mais opções quanto à escolha do médico, pois há muitas clínicas particulares que oferecem tratamento médico de alta qualidade. Afinal, uma mente saudável sempre vive em um corpo saudável, certo? Número 9. Elas respeitam a si mesmas e podem defender seu ponto de vista. Não importa a década em que você vive, todo mundo sempre tem uma opinião sobre como você deve viver a sua própria vida. Mas no passado, a situação era um pouco diferente. Naquela época, as opiniões das pessoas mais velhas precisavam ser respeitadas. Não importa se a pessoa soubesse do que estava falando ou não. Se alguém mais velho lhe censurasse, seria motivo de vergonha e sua autoconfiança ficaria abalada. Hoje em dia, isso não afeta as mulheres jovens, pois elas sabem que mesmo pessoas com mais experiência de vida não devem ditar o que devem ou não fazer. Esse tipo de atitude faz com que elas respeitem a si mesmas, suas opiniões e seus corpos em um nível totalmente novo. E isso faz maravilhas por sua aparência e energia. Número 10. Elas sabem que é importante beber bastante água. Beber bastante água pura ao longo do dia é essencial para uma ótima aparência em um corpo saudável. No entanto, apenas algumas décadas atrás, isso não era de conhecimento comum. Felizmente, as mulheres desta década sabem exatamente o quanto isso é importante e incluem a água em seus cuidados diários. Se você é uma daquelas pessoas raras que ainda não o fazem, talvez seja a hora de se juntar ao clube. Afinal, quanto mais você envelhece, mais difícil se torna adquirir esse hábito aparentemente simples. As autoridades de saúde frequentemente recomendam beber 8 copos de 240 ml de água todos os dias, o que equivale a cerca de 2 litros. Fornecendo essa quantidade de água ao seu organismo diariamente, sua pele tem hidratação suficiente para se manter limpa e elástica. Sua função cerebral melhora e ainda ajuda a manter o peso ideal. E é isso, eu esqueci alguma mudança importante? Diga-me nos comentários abaixo. Mas antes de ir, vamos fazer uma rápida viagem ao passado para ver exatamente como a aparência das mulheres mudou durante todo esse tempo. Você já viu o filme Moscou Não Acredita em Lágrimas? É um ótimo filme russo dos anos 80, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1981. Irina Muraviova, uma das atrizes deste filme, tinha exatamente 30 anos na época. Agora vamos pular de volta ao presente e olhar para a atriz vencedora do Oscar, Emma Stone. Acredite ou não, ela tem 30 anos agora. São dois looks igualmente bonitos, mas completamente diferentes, não? De qualquer forma, a beleza continua a mesma. A única coisa que muda é como a gente demonstra isso. E então, quantos anos você tem agora? E qual é a melhor coisa da sua idade atual? Diga-nos na seção de comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like a esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no Lado Incrível! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho